Rota dos Casarões, nós estamos neste sábado visitando este lugar espetacular. Estamos aqui com as pessoas da região, as candidatas se inteirando, conhecendo um pouquinho mais este ambiente, este ponto turístico muito forte aqui em Sobradinho. Venha para a Rota dos Casarões, você se enriquecerá com os encantos desta terra. Venha conhecer a Rota dos Casarões! E de noite, eles colocaram as varas de salame penduradas em cima do fogão e as latas da banha em roda. Daí eles colocaram dois pau de lenha no fogo. Rota dos Casarões A Rota dos Casarões A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL